Fala galera WP dicas tá na área com mais um vídeo aqui de deck profile de Yu-Gi-Oh! Lembrando que é um deck for fun e hoje o deck vai ser de inseto supremo é esse deck aqui eu gostava muito de jogar contra ele é um deck praticamente muito apelão jogava muito online né contra a máquina também é lembrando que é um deck aqui baseado lá na época do Yu-Gi-Oh! GX com a banlist do tag fosse um deck aqui bem legal né tem várias cartas aqui divertidas para tá se jogando algumas cartas aí de anime e lembrando também que ele é todo completo com 40 cartas nem mais nem a menos poder que tá rodando legal beleza galera também não é um deck competitivo porém é um deck forte não é um deck muito fraco eu vou mostrar para vocês aqui o deck profile e depois mostrar como é que ele funciona mais ou menos temos o inseto supremo nível 7 temos 3 nível 5 né temos 3 aqui nível 3 temos aqui o Doom Dozer também a carta forte eu acho que três também seria muito bom ter ela no deck mas eu deixei dois porque como o deck tem 40 cartas vai ser bem fácil a gente ter ele na mão o princesa inseto muito forte essa carta e o combo a gente vai mostrar para vocês aí como é que ele vai funcionar vou deixar aqui junto com o Doom é o gafanhoto saltitão tem uns três cópias vou deixar ele separado aqui já mostra o efeito dele três inseto horrível e algumas cartas aqui galera que o pessoal já conhece a gente não vai tá falando os efeitos beleza só as principais que é dar o suporte ao deck três subida de níveis duas barreiras de inseto uma amadura inseto com canhão laser carta aqui utilizada lá no primeiro Yu-Gi-Oh de novo né moço que renasce buraco negro enterro tolo luz das espadas tempestade pesada tufão pote da ganância cartas aí para tá segurando e tá ajudando a gente aí tá segurando o oponente tá nos ajudando cirurgia ao DNA essa carta aqui não pode faltar nesse nosso deck e aqui algumas cartas que o pessoal já conhece né alguns efeitos essa aqui destrói o moço também é bem interessante força do espelho chamada assombrados assombrados e prisão dimensional pessoal já conhece a maioria desses efeito não não vamos falar vamos estar falando apenas o suporte de como funciona o nosso deck aqui beleza galera primeiramente vou mostrar aqui o inseto horrível é a gente precisa dele para tá invocando lá o nosso inseto supremo nível 3 e ele tem o seguinte efeito quando este caso for destruído em batalha e enviado para o cemitério você pode invocar a provocação especial o moço do tipo inseto com 1500 ou menos de ataque do seu deck ou seja ele é destruído a gente vai trazer um moço com 1500 ou menos que é o nosso inseto supremo nível 3 é ele a gente lembrando que o nosso deck é de livre então ele vai mudando de livre até chegar no nível 7 e ele tem um seguinte efeito aqui a primeira listagem ele não é interessante né só se a gente tivesse o livro 1 ó se este caso for invocado vocação especial por efeito de inseto supremo nível 1 enquanto este caso permanecer no campo diminui o ataque de todos os moços do seu adversário bom essa aí não conta então a listagem original que vai contar aqui ó durante as instantes passos do seu oponente chove que do seu turno né envia este card com a face para cima para o cemitério para invocar por vocação especial inseto supremo nível 5 da sua mão ou do seu deck é exceto no turno que este card é invocado por vocação normal especial ou virado com a face para para cima ou seja você tem que invocá-lo vai passar a vez do seu oponente e aí quando chegar a sua vez de novo você vai ativar né mandar para o cemitério e trazer o nível 5 aí que tá aquele combo galera o seu inseto horrível tá no campo seu oponente ataca lá com um monstro ou sei lá o último moço que ele tá atacando você vai e vai ser destruído você traz um inseto supremo quando for sua vez você já pode estar ativando o efeito dele o inseto supremo e o nível 5 é muito forte cara lembrando que esse deck aqui é muito apelão tá ele o deck em si ele tem um efeito de diminuir o ataque dos monstros e vou mostrar para vocês aqui agora o nível 5 2 e 300 é baixo ataque mas o combo do deck é muito forte se este card foi invocado por vocação especial pelo efeito de inseto supremo nível 3 aí sim a gente ativa esse efeito enquanto este card permanecer no campo de um ataque de todos os moços do seu adversário em 500 pontos cara se você tem dois esse aqui no campo o oponente aí vai perder mil pontos cara muito forte e já vou mostrar para vocês aí como vai estar funcionando o nosso combo é durante estande espacial do seu turno em via este card com a face para cima para o cemitério para invocar por vocação especial um inseto supremo nível 7 da sua mão ou do deck exceto no turno que você invocou ele muito forte esse esse mostrinho aqui né e a gente agora vai sacrificá-lo para invocar o nível 7 o nível 7 ele é praticamente aqui o mostro mais forte do nosso deck ó 2 e 600 né mas forte assim questão de efeito em questão de força o mais forte é o dum 12 que está aqui que a gente vai mostrar já já para vocês ó vamos lá se este card foi invocado por vocação especial pelo efeito de inseto supremo nível 5 enquanto este card permanecer no campo com a face para cima diminui o ataque e defesa de todos os moços do seu adversário em 700 pontos cara ele diminui o ataque e defesa em 700 esse aqui acho que diminui só o ataque né deixa eu ver aqui é durante 500 um ataque de todos os moços isso aí esse aqui ele já diminui já diminui o ataque e defesa cara ou seja em 700 pontos se tiver dois dele no campo já tira aí 1400 ele tem um ataque bem baixo mas cara você tirar 700 pontos é muita coisa e antes de mostrar as outras cartas mágicas nossa aqui vamos aqui para o dum 12 que com efeito aqui de um tá mandando o outro para o cemitério com o dum 12 acho que é assim que se pronuncia ele não pode ser invocado para vocação normal baixado deve ser invocado para vocação especial da sua mão ao banir dois monstros do tipo exceto do seu cemitério ele não pode ser invocado de ou nenhuma outra forma tá beleza beleza galera e quando este card causar dano de batalha ao seu oponente você envia o card do topo do deck dele para o cemitério esse aqui é o nosso monstro mais forte dele tem dois 800 só de ataque é lembrando que temos aqui uma armadura tá galera que dá dá aumento de ataque bem forte só pode ser equipado ao moço do tipo 7 ele ganha 700 pontos de ataque ou seja é o nosso monstro mais forte e equipado ainda fica muito poderoso e aqui agora vamos para um combinho interessante temos aqui o gafanhoto saltitão muita gente bota dois dele mas eu acho que três vai acelerar bastante nossa mão quando este card que você controla foi enviado para o cemitério você pode invocar para vocação especial o moço inseto da sua mão ou seja a gente pode dar o nosso próprio buraco negro em cima dele e a gente consegue invocar qualquer monstro inseto se a gente tiver dois aqui precisa inseto nosso deck esse aqui agiliza muito esse mostro aqui ele é nível 6 para invocar a gente precisa tributar um monstro mas com efeito do gafanhoto a gente acelera essa invocação a gente invoca ele para vocação especial e todos os monstros monstros inseto que seu oponente controla são colocados em posição de ataque se este card destruir um monstro inseto em batalha este card ganha 500 de ataque é ou seja cara ele vai destruir o monstro inseto ele ganha 500 pontos de ataque é uma WP todos os monstros inseto que seu oponente controla são colocados em posição de ataque como é que eu vou batalhar com cara que só tem deck inseto aí que vai entrar o cirurgião da cirurgia de DNA acho que de cartas armadilha acho que as 10 melhores cartas eu coloco essa aqui entre elas gosto muito dela ela combada com deck é muito bom ativite card ao declarar um tipo de monstro todos os monstros com a face para cima no campo se tornam deste tipo ou ou seja cirurgia DNA a gente vai escolher todos os monstros para serem monstros do tipo inseto aí entra o efeito né todos os monstros inseto que seu oponente controla são colocados em posição de ataque lembrando que os monstros insetos no campo só vai ser se eles tiverem com a face para cima ok então este efeito aqui só vai ativar se o monstro tiver em posição de defesa virado para cima e outra carta que interessante cara este aqui agora é para fechar com chave de ouro o deck do oponente este barreiras de inseto cara ela comba com o nosso cirurgia porque olha só moço do tipo certo que seu oponente controla não pode declarar ataque então temos barreira de inseto e tem um cirurgia DNA e temos os nossos moços lá que diminui o ataque do oponente duas caras dessa aqui eu acho que uma forma também já tá aí é muito bom mas aqui é para travar o oponente de vez a gente só vai usar ela se ativar o cirurgia obviamente mas cara essa barreira aqui você vai travar seu oponente cara olha só que coisa bugada essa barreira de inseto o seu oponente não vai poder te atacar porque todos os monstros dele vai ser inseto então é um combozinho que eu achei interessante tá trazendo para o deck até porque para tá completando aí né os espaços que tem no deck e para finalizar subida de nível um muita gente conhece essa carta aqui né para decks de livro mas a gente trouxe aqui para vocês para mostrar como é aquela funciona você envia um monstro livre com a face para cima que você controla para o cemitério você invoca para invocação especial um monstro da sua mão ou deck que esteja listado no texto do mostro enviado ignorando suas condições de invocação muito forte essa carta aqui né você consegue acelerar a invocação do nível 7 se você tiver duas dessa aqui você invoca já o o cinco e o sete e é uma coisa muito forte outra coisa aqui o inseto supremo nível 5 vamos ver se dá para invocar ele por tributo então não tem nenhum problema gostar então desse vídeo galera esse desse deck de inseto aqui é um um deck aí eu acho que foi usado só este aqui e o do um doze lá no anime esse de nível não lembro muito bem mas é um deck bem legal bem interessante e eu gostei de estar trazendo para vocês aí beleza espero que tenham gostado deste vídeo deixa seu like aí se inscrevam deixa seu comentário aí de qual deck vocês gostariam de estar vendo aqui no nosso canal valeu galera tamo junto até a próxima tchau e fui tchau tchau